Esta paciente chegou com fortes dores ao hospital universitário, mas se deparou com este aviso na porta de emergência. Os atendimentos estão suspensos por causa da superlotação. É que com os postos municipais fechados, muita gente recorre aos hospitais. E o HU precisou atender muito além da capacidade. Nós temos algo em torno de 40, 45% de aumento no número de atendimentos e no número de procura da emergência. A decisão de fechar a emergência foi tomada segundo o hospital para garantir a qualidade do atendimento. Apenas casos considerados graves estão sendo aceitos. Em princípio, todas as pessoas estão sendo atendidas, novamente salientando com prioridade aos casos mais graves. Além da saúde, a greve dos servidores públicos municipais afeta também, é claro, a educação. Neste colégio, no bairro Córrego Grande, em Florianópolis, 320 alunos do primeiro ao nono ano não tiveram aulas. Justamente no dia em que o ano letivo da rede municipal estava marcado para iniciar. Os pais tiveram que ficar com os filhos em casa. E os funcionários do colégio estão preocupados com o futuro da educação. Ainda sem previsão de reabrir as portas da escola. Ainda sem previsão de reabrir as portas da escola. Ainda sem previsão de reabrir as portas da escola.